A CIDADE NO BRASIL O que, parceiro? Fui picado, parceiro! Fui picado, parceiro! Fui picado por uma cobra! Por uma cobra? Aonde? Aonde, parceiro? Aí, parceiro! No falecido? No discurso, parceiro! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Tá chamando, tá chamando! Tá chamando, tá chamando! Alô! Hospital Bahia! Oi, oi, oi! Isso é paulista? Meu rei, isso é paulista? Meu rei, meu rei, meu rei! Meu rei, meu rei! Eu não consigo entender essa rapidez! Estou... Diz, meu rei! Ô, meu bom! Ô, bichinho! Devagar! Fale, meu rei! Doutor, é o seguinte! Peraí, peraí! Eu vou atender aqui um menino do acarajé que chegou pra cá! Doutor, doutor! Meu rei, você é santo, doutor! É sério! O acarajé também! Sério, meu rei! Eu tô com fome! Eu vou dar pra cá! Sim, meu bom! Eu tava com meu amigo aqui! Eu tava com meu amigo aqui! Você tava o quê? Caçando com meu amigo! Ah, tá! Ele foi picando por uma cobra! O que é que eu faço? Você fala o quê? Ele foi o quê? Foi picando por uma cobra! Cé é a cobra! Ô, como é, meu rei? Cé é a cobra! Ô, meu rei, quem cê é cabra! Cé é a cabra! Cé é a cabra! Cé é a cobra! Cé, é a cobra! Mísse! Ah, meu rei, eu então vou dar uma olhadinha aqui no manual! Doutor, 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 doutor! Ô, meu rei, calma aí que eu vou abaixar o volume da TV lição! Sim, diga devagar. É da onde? Você ligou pro lugar errado, meu irmão. Do SUS. Você não ligou nem 192. Ah, diga, meu bom. Devagar. Eu tava caçando pro meu amigo. E aí ele foi picado por uma cobra. O que é que eu faça? Eu vou olhar aqui o manual. Essa é a cabra ou se é o cobra? Ah, então essa é o. Picada de borboleta. Picada de lesma. São picadas típicas da Bahia. Picada de tartaruga. Picada de elefante. Marco Valério. Ah, não, isso aqui é... Não, isso não. Isso é de Brasília. Ah, não, isso... Ah, achei, isso é a cobra. Ah, é, é cabra. Ah, achei mais embaixo. Você é a cobra. Ô, meu rei, tá escrito aqui no manual o seguinte. Tu vai no lugar da picada. Sim. Tu faz e corta. Sim. Tu vai meter a boca. E chupar todo o sangue. E chupar todo o sangue. Aqui diz isso. Doutor. Cuidado, até que eu vou observar assim. Cuidado pra você não gostar. Caiu no linha, caiu no linha, caiu no linha, caiu no linha. Aí é da tia. Ele é da Oi. É de mim, né? Esse telefone é Uai? Correto. Aqui na Bahia é Oi. Aí é Uai. Doutor. Doutor. Cuidado a picada. Mete a boca. Veja, meu rei. Chupa todo o sangue. É isso mesmo. Ô, doutor. Diga, meu bom. É isso mesmo, né? É isso, meu rei. Diga uma coisa. Eu digo sim. Se não fizer isso, o que é que acontece? Aqui diz. Se você não fizer isso, o teu amigo morre. É isso aí. Doutor, valeu, doutor. Pela informação. Obrigado. Hospital A Bahia agradece a preferência. E aí, parceiro? Foi o que ele falou, parceiro? Como é que ele falou? Ele falou que você vai morrer. Doutor, não dói!